E aí Pô galera aqui é o NandaPlays aqui com o GrandTase um jogo que vocês pediram aí semana passada Continue postando aí o seu jogo favorito que eu estarei também jogando e mostrando pra vocês e outras pessoas também Conhecerem jogos free to play gratuito também aqui no canal Hoje eu não vou estar aparecendo aí pela webcam porque eu tô com um probleminha no olho que não seria interessante vocês verem sabe Não seria interessante Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse game Esse game aqui é da Level Up Quem quiser vai estar aí na descrição do vídeo Onde o site pra vocês baixarem Vou entrar aqui nesse servidor aqui Army Porque o restante tudo tá cheio Acessar Eu já escolhi aqui meu personagem Dá pra vocês criarem outros personagens aqui também Essa daqui ela usa a espada para atacar com Não, essa aqui não é a minha Mas a minha é esta Não tá aqui Mas beleza Dá pra vocês escolherem vários personagens ali como vocês podem ver E eu vou entrar aqui com essa minha porque ela já está com nível 12 Eu tô aqui num mundo chamado Cerdin Eu passei aqui em vários objetivos A gente vai batalhando, batalhando, batalhando até conseguir ganhar uma pontuação e ir fazendo as missões Tem PVP, tem desafio, tem loja Mas pra ter um... Os itens bons, melhores aí pra você começar a desafiar e fazer outras coisas Tem que ter pelo menos o mínimo nível 20, tá? Eu tenho nível 12 Ainda tô um pouquinho longe Mas rapidinho vocês conseguem upar Tem que inventar Que conforme eu vou batalhando lá eu consigo esses itens Pra tá melhorando cada vez mais aí minha personagem com ataque, defesa e outras coisas Tem a árvore de talentos aqui, ó É fundamental, hein? Isso aqui que são os especiais pra ela tá usando Os ativos, né? Pra tá usando durante O game Aí tem esses outros aqui que eu ainda não usei Olha só, passivo Olha, não sabia Tem esse aqui de dança, aéreo Que legal A gente vai descobrindo, né? Tem tanta coisa Muita coisa que vocês vão descobrindo ao longo do tempo Aqui será mais uma... É... Demonstração Uma... Curtinha aí que vocês verão Ai, esqueci a palavra, gente É... Primeira impressão Vou aqui no mapa Monde Eu... Aqui Eu tenho uma quest lá Mas eu não vou fazer Vou aqui no Canabão Que... Eu já passei aqui Um nível Entrar aqui nesse vale do juramento Que eu tenho quest aqui também Que logo virá Vou aqui entrar Entrada rápida Pra vocês conhecerem Como é que é esse game A gente já tem aqui, ó Uma missão Vocês vão passando missões Ganhando itens E assim O pano É basicamente isso esse game Pelo menos até onde eu vi Você desafia Você luta Mas tem como jogar com quatro pessoas aqui Nesse espaço Que tá aqui Fechar? Não Não vou fechar não Tá em aberto aqui Como tem ninguém aqui Eu queria que tivesse mais gente aqui Seria tão interessante Deixa eu tentar Ir de novo Entrada rápida Verificar Ah, tem um aqui, ó Aqui Sala tá cheia Vamos jogar Não foi possível encontrar uma sala Ah Legal Então eu vou jogar sozinha aqui mesmo Vamos lá Vamos ver se eu consigo ganhar Aí tem uma historinha Ela começa a falar algumas coisas E se você quiser É um diálogo entre ela E os outros que tão ali Os Monstros que tão aí E pra passar mais rápido Aperta X E o Z E o Z Pra pular Olha Eu tô com um poderzinho ali Que massa Eu tô ficando forte, hein Olha só E eu Cada vez mais a gente Vai colocando alguns Armamentos melhores No personagem A gente ganha Mais ataque e defesa E assim que fica Ó Eu tô jogando essas esferas Que essas bolinhas É Rocha Mais rápido Olha, eu tô voando Ah, é aquele poderzinho Que eu usei Ele Ela faz Esvoar Que massa E tem as habilidades ali Tem a direita Que você Pra não perder o Seu HP Dá pra você recuperar Ela tem só Sete Itens ali E Tem ali o AP Que quando acaba Não tem como vocês usarem Esse poder aqui, ó Que você pode apertar ASDF Ou G Você vai passando Esses níveis aí Tem um, dois, três, quatro Cinco Pra frente ainda Pra passar E chegar, enfim No chefão Aqui você Sempre que finaliza Mata todos os monstros Tem que entrar aqui E apertar botão pra baixo Beleza Vamos lá Matar rapidão Esses monstros Vou jogar uma esfera Bem bacana Aqui nesse aqui Pra matar logo De uma vez Ih Ele tava perto de mim Aí não deu pra A esfera Empurrar ele E matar mais rápido Vai Esferas Oh Ih Aquele poderzinho meu De voar Não tô com ele mais Ah Tô sim, ó Mas tinha Uns cristais Ao meu redor Ao meu redor Esse game aqui Eu achei interessante É Você pode Você tem uma liberdade De tá jogando aí Com seus amigos Quatro pessoas E você Você pode criar A sua sala A hora que quiser Aí você vai talpando Ganhando os itens Pra melhorar cada vez mais A sua armadura Nossa Vem cá Pássaro estranho Pássaro Vermelho Pegasus Ela era uma menina Tá vendo É uma mistura De um monte de pássaro Será que dá pra você Descer Vai lá Súdito Súdito não É meu mordomo Gente Eu tenho mordomo Aquele cara que apareceu ali É meu mordomo Ih, eu tô morrendo Vai lançar nela Aí Até que enfim Morreu Aqui o próximo Aqui eu acho que é só Fazer uns parkours Aqui Ai, morri Que eu tô muito ruim Vamos lá Consegue, consegue Ah Gente do céu Eu tô muito ruim Que que é isso Eu tô achando Que eu tô jogando Minecraft Não Morri Ressuscitar com C Eu vou gastando As moedinhas ali Ai Tinte Vamos Vamos Por que que eu não voei antes, né Por que que eu não fiz isso antes Oh Ai Ai Eu tenho o poder de voar Pra não morrer E o que que eu faço Eu morro Mas Não tem jeito mesmo Pronto, agora sim Essas abelhas gigantes Abelhas monstras gigantes Estranhas Agora sim Vamos chegar No chefão Pena que o som Bugou Bugou Aconteceu uma coisa estranha Ih Chefão que tem Asas Olha só Que cara louco Eu vou esperar Que Ah Eu não sei se eu falei Pra vocês Mas pra usar Aqueles poderes Especiais ASDFG Tem que estar Tem que ter AP Aquele roxinho Lá em cima Do lado Do meu HP Sem aquilo Não tem como Aqui ó Meu mordom Vai utilizar Um poder Muito fatal Quase que matou Ó Você acha Que só você voa Eu também vou Ela tem poder de voar Ó Ih Quase Gostei Gostei dessa Menininha Com o tempo A gente consegue Fazer coisas Bem interessantes Antes Ela tava muito ruim Bota ruim Nisso Tá quase A gente tá quase Galera A gente tá quase Me ajuda aí Coloque aí Hashtag É No chat Eu quero ver Vocês coloquem aí Hashtag Nanda Voadora Mas Ou então Vocês podem Colocar aí Hashtag É Bicho com asas Nó Bicho com asas Ih Ai Ó Me deseja de sorte Eu tenho que conseguir aqui Nesse momento Ai Vou usar o poder do súdito De novo Não 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 Yes Consegui matar Peguei vários itens Depois de matá-lo Legal Será que eu vou conseguir Fazer alguma coisa Bem bacana Agora é só esperar E eu completei Este desafio Muito legal E eu vou escolher aqui Número 3 Desses baús Que eu tenho que escolher Olha Luvas da montanha Será que ele é bom? Como é que faz Para usar esses itens Né Eu mostrei para vocês aqui Confirmar Vou sair Inventário Ai tem aqui As roupinhas Tudo aqui Bonitinho Olha Esse aqui Eu não tenho não Ah Eu tenho Dá para vocês ver Aqui que precisa melhorar Ali O que está de vermelho É ruim Você não precisa colocar Esse aqui ó Se eu colocar ele Vai aumentar um pouquinho mais De ataque Esse aqui vai aumentar mais HP Tem Cadê Cadê O que eu tinha acabado De ganhar Ó Tem outros Itens aqui Que eu quero colocar Cadê Tem mascote Esse aqui ó Eu vou precisar Desses itens Eu quero que fique aí Eu preciso Bora para a missão Eu vou entrar Nessa missão aqui E mostrar para vocês Logo Lá no chefão Pelo menos Esse início aqui Eu vou mostrar para vocês Ó Tem uma menininha ali Ih Aí Foi removida De novo De novo Mais um Vamos lá Iniciar então Eu sozinha Mostrar aqui Este game Para vocês Eu vou direto Para o chefão Esses sapos É um príncipe Ó O meu príncipe Encantado Está aqui Eu não sabia Deixa eu beijar o sapo Para ver se ele Eu quero o meu príncipe Au O que ele fez Me transformou Em alguma coisa Então eu vou mostrar Para vocês Mais A frente Ai galera Cheguei aqui No chefão No boss Olha que carinha Interessante Tem vários personagens Assim Monstros diferentes Aqui Muito Legal Olha só Vamos ver se a gente consegue Destruir ele Rapidamente Vai lá meu súdito Mordom Eu gosto de falar Súdito Não sei por que Ai Ai Não 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 Boa Boa Cadê Ah Vai lá Não Que cara Lindo Olha ele Ele tem tatuagem Ele é todo estiloso Aí Esfera Ixi Olha Ele já está Eu estou matando ele Já acho É Já estou matando ele Não Ih Ele tem dois sangues Tem que acabar com tudo Esse aqui Esse é fartão Uau Vai matar Mata 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 Que o súdito O que vocês acharam O que vocês acharam Desse game Coloquem aí Nos comentários A opinião De vocês Eu achei interessante Dá pra interagir bem Com o pessoal É Um jogo gratuito Né Ih Eu ganhei nada Queria aquela calça Ali Ah Vou ficar Sem roupa Calça é melhor Confirmar Completei então A missão Então é isso galera Era mais uma impressão aí Pra vocês Conhecerem esse game Continue colocando aí O seu jogo Pra próxima semana Pode ser Até os mesmos Que vocês Que eu ainda não joguei Continue colocando Que eu posso escolher Porque não dá pra ficar escolhendo Todos os jogos E um vídeo Então Deixe pra próxima semana Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E fui Um grande abraço Um grande abraço